Ninguém sabe o que acontece O que passo com ela ninguém vê E os que percebem são amigos dela Nunca vão dizer Ela sai de casa cedo, toda arrumada Eu cuido dos nossos filhos, limpo toda a casa Levo pra escola, pro inglês e jogo a bola E ela só chega de madrugada Será que eu sou como? Será que eu sou bobo? Será que eu sou como? Será que eu sou como? Será que eu sou bobo? Será que eu sou como? Eu soubo? Eu soubo? Obrigado.